Ligue 0800 10 33 12 e se acredita que o jovem ficou doente ligue 0800 10 33 13 a ligação é gratuita Muitos pais acham que resolveram o problema do filho dependente de álcool ao interná-lo numa clínica Mas poucos se preocupam em saber o que acontece lá dentro Infelizmente em alguns casos o tratamento é um pesadelo ainda pior que o do álcool Nesse sítio, num bairro luxuoso de Porto Alegre, fomos encontrar o autor de Ala Fechada Livro que revela as amarguras vividas por Carl Lopes numa clínica de recuperação Ainda muito cedo, a bebida abriu espaço para que ele entrasse na louca trajetória do álcool e das drogas O hoje escritor Carl Lopes estudava num colégio de freiras quando tomou o primeiro porre Aos 14 anos e não parou mais Aos 15 já tomava LSD, cheirava cocaína e continuava a beber A mesma estrada que tanto seguiu Foi internado seis vezes, passou por diversos tratamentos Até ser isolado na clínica Gelinek Como é que é pra você voltar aqui nesse lugar? A sensação é horrível, sabe? O coração bate mais rápido e não é nada fácil, cara, não Porque eu sofri muito aqui dentro, sabe? Isso aí é um inferno Em Porto Alegre, fomos com um ex-interno até a clínica Gelinek Qualquer motivo que a gente discordasse dos médicos do tratamento que é clínica Nos dava porque a gente era amarrado Nós éramos amarrados, topados, drogados De repente, avistamos um dos donos da clínica Isso é um absurdo, isso não tem cabimento em qualquer lugar do mundo, pra coisa nenhuma Isso é um absurdo, isso é uma fantasia Não sei se vocês se conhecem Claro Vocês poriam a conversar? Eu tenho um compromisso Nesse momento, se eu tiver um meio, eu tenho um cantante mesmo um paciente Nosso encontro, só mais tarde, longe do ex-paciente Existe a ala aberta e a ala fechada dentro dessa clínica, né? É uma porta que existe no meio de um corredor Uma porta de metal Deve ter uns 5 centímetros de espessura, mais ou menos Que é tipo presídio E aí, depois que você entra lá pra dentro Lá pra dentro, não se sai mais E o que que acontece a partir desta porta? A partir dessa porta, tu perdeu completamente o contato com o mundo exterior Tu não conversa com teus familiares, com teus parentes, com ninguém Isso não é a realidade Nós temos pacientes que tem contato com a família Quando se falava a respeito de visitas, que a gente não poderia vê-los Porque aquilo ia quebrar aquela rotina do tratamento E que não poderia ser assim Que eles tinham que ficar isolados da família mais de um ano Eu era desamarrado só na hora das refeições A contenção mecânica é uma forma de conter uma pessoa quando em agitação Pode se conter essa pessoa quimicamente, através de medicação Ou se conter essa pessoa mecanicamente Tu é vigiado constantemente, 24 horas por dia Por um segurança pra cada dois pacientes Seguranças que na época eram conseguidos juntos A polícia civil e a brigada militar E a polícia do exército Só gente bem apessoada, bem forte O uso de segurança É, as seguranças Os seguranças Nós temos funcionários, atendentes que trabalham lá dentro 110 quilos, quase 2 metros de altura Policial Até há pouco tempo Tinha outro emprego O de segurança na clínica Gelinek Para proteger o batalhão militar a que serve E temendo ser ameaçado pelos donos da clínica Preferiu não se identificar Bem longe da Gelinek Às margens do rio Guaíba Ele conta a mesma história de Carl Lopes E admite que ajudou também outros pacientes a fugirem de lá Era uma verdadeira ala fechada mesmo Nem os próprios presos aí Recebem o tratamento que eles estavam recebendo lá Um ser humano tem que estar só drogado mesmo Para suportar aquilo lá dentro Tanto que eu não consigo Eu mesmo que estava fora, que era segurança Não aguentei a pressão Você nunca viu nada parecido? Eu nunca vi Embora só em filme mesmo Na realidade aquilo ali não existe A gente pode visitar essa ala fechada? Sem identificar os pacientes que estão lá? É muito difícil Porque nós não temos como isolar esses pacientes Terem isolado o filho nessa clínica Ainda é uma dor Para o senhor Moisés E para a dona Gelusa Dor tão forte quanto a de vê-lo bêbado e drogado Durante 15 anos As lembranças desse tempo São sempre um tormento para os pais de Carl Se errei foi tentando acertar Mas Eu fui levado a um momento Que eu tive que decidir Pegar meu filho e colocar numa clínica Que tivesse pelo menos a fama De ser uma clínica rigorosa com drogado E o caminho que eu optei foi esse Acreditando na clínica de Neck Nas recaídas que ele teve Que durante um ano foram quatro Eu não desisti nunca Quando outras pessoas Que também ajudavam Desistiam E achavam Que ele não Não tinha a volta Eu como mãe Fiquei sempre ao lado dele E tua vida hoje? Olha Não Minha vida hoje é maravilhosa Sabe Hoje eu faço muito esse trabalho De apoio às famílias De apoio aos jogos Que se drogam Sei a situação da família É terrível Mais de 35 mil pais e adolescentes Já ouviram o protagonista E o contador dessa história Em vários estados Ele alertou sobre os perigos De uma simples bebidinha Para quem não sabe Ou não pode beber Desde que conseguiu se livrar Do álcool e das drogas Carl tem cumprido um acordo Que ele fez com ele mesmo Não deixar que os adolescentes Desconheçam os caminhos Que levam à dependência E ainda falta muita informação Na pesquisa do Ministério da Saúde 41% dos adolescentes Nunca conversaram com os pais Sobre drogas Por isso A escola Visconde de Porto Seguro Em São Paulo Incluiu no currículo Mais uma matéria A prevenção às drogas Até os pequenos da primeira série Já aprendem sobre esses perigos A meninada do segundo grau Criou revistas em quadrinhos Nos diálogos Frases que sempre rolam Num papo com adolescentes A pessoa que bebe Fala assim Como você é babaca Você não bebe Vamos beber junto Então É, seu trouxa Vem beber com a gente Ai, como é careta Coisa mais ridícula Penil de papai Você é babaca O álcool não faz nada É legal Legal mesmo É o recado dessa garotada Para que acabem as histórias Com esse final Estou cheio de problema Lá em casa Vamos refrescar a cabeça Bebendo um, Arthur Mesmo sendo menor A gente consegue comprar bebida Numa boa Beto Vamos já pra casa Você está completamente bêbado Por que você não escuta Seu pai Eu sei o que eu faço Só por hoje Eu não quero mais chorar Eu levo a vida daqui pra frente E agora Eu não quero mais Olha Minha vida hoje É maravilhosa Sabe Quero crescer Quero ser uma pessoa na vida Se nenhum pai Acha que isso vai acontecer Com o filho dele Imagina Não é o filho O jovem tem que aprender a tomar E saber a quantidade Que ele tem que tomar Nas recaídas que ele teve Que durante um ano Foram quatro Eu como mãe Fiquei sempre ao lado dele Só sei que não estou perdido Aprendi a viver Um dia de cada vez Só hoje Eu não vou me machucar Com o qual nós sonhamos E não vai ser preciso Mais ninguém invadir terras Pra poder plantar E não vai ser preciso As pessoas pedirem esmola Porque nós vamos Votar em gente decente Que vai governar direito Esse país Não importa o partido Gente decente E nós vamos conseguir isso Porque nós vamos Viver a nossa cidadania Mas é meio difícil Construir um país Se a gente não acredita Que esse país tem um pai E quando tivermos feito Tudo, tudo, tudo E de repente Sentirmos que ainda Não está acontecendo Procure a oração Procure comigo a oração Procuremos juntos Quando a força de um amor Não basta pra fazer você sorrir Quando a força de uma fé Não basta pra fazer você feliz Quando a dor da solidão Quando a força da emoção Não basta pra fazer você chorar Não basta pra fazer você cantar Quando a força da emoção Não basta pra fazer você chorar Quando a dor da solidão Quando a dor da solidão Quando a dor da solidão Não basta pra fazer você chorar Quando a dor da solidão Quando a dor da solidão Não basta pra fazer você chorar Procure a oração Procure a oração Procure a oração Milagres acontecem Quando a gente reza e reza Sem deserrolar E a paz é dos milagres O milagre mais bonito Que se possa desejar Olha o chefe Olha o chefe Milhares de pessoas Encontraram a resposta No momento de oração Milagres acontecem Quando a gente reza e reza Quando a gente reza e reza Sem desanimar E a paz é dos milagres O milagre mais bonito Que se possa desejar Milhares de pessoas Encontraram a resposta No momento de oração Milagres acontecem Quando pomos de joelho O coração O Ibope perguntou aos 400 entrevistados Do Rio e de São Paulo Qual seria a pena mais justa Para quem é pego fumando maconha 23% disseram Que o ideal Seria prisão Por longo período 24% Acham que a prisão Deve ser por um período curto 25% Acreditam Que o melhor É aplicar uma multa E 15% Dizem que o certo Seria apenas Fichar na polícia Só 8% Dos entrevistados Não querem punição Nenhuma Para os viciados Tu mora aqui em Porto Xavier Junto comigo Me diz uma coisa A gente sabe que Aqui é uma cidade pequena E não existe tanta droga Assim quanto lá na capital Do nosso estado Né? Mas mesmo assim Eu já conversei contigo E tu já me contou De amigos teus Que tu viu até ser amarrado pelo pai E ficar amarrado 5 dias ali Tu quer droga ou quer comida? Quer droga ou tu quer comida? Né? Um tratamento bem radical até Me diz uma coisa O que que tu sentiu Vendo esse problema Desse teu amigo Tu se sentiu como? Primeiro Primeiro que ele veio conversar comigo Eu adverti ele Que droga fazia mal Que ele não entrasse nesse mundo Mas ele não me escutou e foi Daí dali 6 meses veio o resultado Que eu fui na casa dele Para falar com ele E o pai dele tinha atado ele Fazendo escândalo Ele teve que ficar olhando para a droga A droga ou a comida E ele resistiu durante 8 dias E no nono ele não aguentou Ele comeu Não foram 5? Foram 8 então? Sim, 5 dias ele resistiu na droga Ele tomou soro E no oitavo dia No nono ele teve que comer Que não aguentou De tanto ficar por causa da droga Ficar louco Tremendo De vontade de cheirar a droga E o pai atou ele com corrente E cadeou ele E até que depois Ele não se aguentou E teve que pedir comida E nunca mais usou drogas É um rapaz normal Como eu Como você Como todo mundo É um rapaz normal hoje E se sendo feliz Pelo que o pai dele fez Uma coisa muito radical Não é uma coisa aconselhável Para os pais fazer Mas foi uma coisa Que o pai dele achou uma saída E deu certo Para o filho dele pelo menos Conhecendo desde pequeno Desde criança Foi uma coisa que o pai Achou uma saída Para o próprio filho dele Eu acho que os pais Deveriam divertir os filhos Para os filhos não usarem droga Falar desde pequeno Quando chegar em uma faixa etária Dos 8 até os 15 anos O pai tem que divertir Não só sobre drogas Sobre mulheres Como o filho rapaz A mãe tem que falar Com a filha mulher Sobre todas as coisas Para prevenir a criança Porque quando chegar em um mundo Assim já está Totalmente já com a cabeça feita Para não usar drogas E nem fazer besteiras na vida Vem cá Céss Porque ainda hoje Tu tem alguns amigos Que usam drogas E como é que tu não embarcou nessa? Bom, primeiro Porque meu pai Chegou para mim E disse Olha, tu escolhe Ou meu facão ou as drogas E eu fiquei com medo E não fui, né? Fiquei na minha No meu canto E não fui Eu tinha 13 anos Quando ele chegou Botou o facão na minha cara E disse assim, olha Tu quer entrar para as drogas Mas eu te capo Eu te corto o tico fora Se tu entrar Então tá Tu vê que é bem radical, né? Para alguns dá certo Mas a gente sabe que tem gente Tem criança que Acaba até fugindo de casa Por causa disso Tu tem alguma mensagem Para aquelas pessoas Que porventura Estiverem nos assistindo E que tenham problemas com drogas? Primeira coisa que eu tenho para dizer Para você Que está usando droga Que isso aí não leva a nada Quando você acordar nesse mundo Você perdeu o pai Você perdeu o irmão Perdeu o amigo Perdeu todo mundo Quando você está um lixo Está um trapo Você não é nada Não vai ser ninguém no mundo Você tem que parar Pensar e ler os livros E ver que isso não traza nada Que isso quando vê tá morto tá Então a tua vida você foi Tu terminou num caco Tu não é ninguém Tu não é nada Tu não é nada na vida Isso que tem que passar Que os estudos A família Principalmente o pai e a mãe da gente E os melhores amigos Quando a gente tem um problema Tem que chegar para o pai Para a mãe conversar Que eles não podem ajudar Outra pessoa não vai ajudar E um traficante não é teu amigo Ele é teu maior inimigo Se ele chega Eu vou te ajudar Não negativo Ele vai te botar na droga E a droga é errado Porque o certo É a pessoa não ser certinha Porque ninguém é perfeito A pessoa tem que ficar normal Tentar estudar Ter amigo Ter namorado Ter tudo Mas a droga não é futuro E não é caminho para ninguém Então tá Isso Muito obrigada Comigo As muitas coisas Do meu tempo de criança Guardo vivo na lembrança O aconchego O aconchego do meu lar No fim da tarde Quando tudo se aquietava A família se ajeitava Lá na alpendria conversar Meus pais não tinham Nem escola nem dinheiro Todo dia o ano inteiro Trabalhavam sem parar Faltava tudo Mas a gente nem ligava O importante não Faltava Seu sorriso Seu olhar Pois é 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 Eu tantas vezes vi meu pai chegar cansado Mas aquilo era sagrado Um curom ele afagava E perguntava quem fizer estrepolia E mamãe nos defendia E tudo aos poucos se ajeitava O sol se unha A viola alguém trazia Todo mundo então pedia Pro papai cantar com a gente Desafinado, meio louco Voz cansada Ele cantava mil doadas Seu olhar só foi Passou tempo E hoje eu vejo a maravilha De se ter uma família Quando tantos não a tem Agora falam O divórcio não viria Chamei isso de utopia Eu a isso chamo Agora recuperado dá o exemplo E não quer que os adolescentes passem pelo que ele passou Durante 15 anos o professor Carlos Roberto Neier Experimentou quase todos os tipos de drogas No início cola de sapateiro Substituída mais tarde pela maconha e cocaína Ele confessa que muitas vezes Chegou a roubar dinheiro da própria família Para continuar se drogando Mas hoje com 28 anos de idade Totalmente recuperado Carlos Roberto não sente nenhum constrangimento De falar do passado Como ex-drogado Ele acha que tem a missão de contar suas experiências E mostrar principalmente aos jovens Os riscos que as drogas representam Foi então que surgiu a ideia de produzir um vídeo educativo sobre drogas Que pudesse ser distribuído para as escolas e universidades Todas as gravações estão sendo feitas em Porto Xavier Na fronteira entre o Brasil e a Argentina Um grupo de teatro da cidade Formado por crianças e adolescentes Está também participando das filmagens Que tem a direção e produção de Carlos Roberto Em cada cena, em cada depoimento Eles tentam provar que as drogas fazem mal à saúde E podem levar à morte Você está se destruindo, você mesmo Você tem que te ajudar Nós estamos tentando, mas você também tem que te ajudar Estou feliz, estou realizado Acho que esse trabalho vai atingir os objetivos E eu acho que muita gente vai realmente entender O problema e as consequências danosas que a droga pode causar O vídeo deve estar pronto em outubro E ser distribuído em escolas e universidades Porque a maconha é um caminho bem fácil Para um adolescente usar uma droga mais pesada Maconha é o nome popular de um arbusto chamado cannabis sativa A erva é conhecida pelos chineses há mais de 5 mil anos E desembarcou na América com os descobridores A maior parte da maconha do mundo é produzida na América Latina Segundo a Polícia Federal, só a Colômbia produz 20% O México 15% e o Paraguai 10% O Brasil vem em quarto lugar com menos de 1% Mas dá trabalho para a polícia É o que mostra a repórter Beatriz Castro É noite No sertão de Pernambuco, uma ação de combate ao tráfico de maconha Bloqueia a principal entrada da transmaconheira A estrada de 54 quilômetros entre os municípios de Salgueiro e Belém do São Francisco É um corredor conhecido por onde passa a maconha famosa pelo alto poder alucinógeno O sertão pernambucano produz 60% da maconha consumida no país A COP responderam o que deveria ser feito com um amigo ou parente que fuma maconha 16% acham que não se deve fazer nada 45% acham que o certo é convencer o usuário a parar 30% acreditam que o melhor é internar numa clínica de recuperação Apenas 5% dos entrevistados chamariam a polícia para cuidar do caso Eu tinha tanta fome de ir embora Pra ver a vida como a vida é Pra querer teu conselho eu não liguei E agora eu vejo quanto eu me enganei Manda-me um bilhete de regressa Ou venha me buscar, não ando bem Pensei que abandonar te era progresso Pensei que abandonar te era progresso Mas sem o teu amor não sou ninguém Manda-me um bilhete de regresso Ou venha me buscar, não ando bem Pensei que abandonar te era progresso Pensei que abandonar te era progresso Mas sem o teu amor não sou ninguém Peguei a minha herança e fui embora De todos os manjares eu provei Pensei que abandonar te era progresso Não houve nada que eu não fiz lá fora Mas nem por isso eu me realizei Manda-me um bilhete de regresso Manda-me um bilhete de regresso Manda-me um bilhete de regresso Venha me buscar, não ando bem Pensei que abandonar te era progresso Mas sem o teu amor não sou ninguém Dinheiro, amores, droga, malandragem Eu tinha tudo isso e muito mais Gastei a minha herança na viagem Comprei a vida, mas não tenho paz Manda-me o bilhete de regresso Ou venha me buscar, não ando bem Pensei que abandonar te era progresso Mas sem o teu amor não sou ninguém Manda-me o bilhete de regresso Ou venha me buscar, não ando bem Pensei que abandonar te era progresso Mas sem o teu amor não sou ninguém Eu vi a vida como a vida era E vi que a vida às vezes dói demais Viver sem o teu amor é uma quimera Eu volto a ser teu filho pra ter paz Manda-me o bilhete de regresso Ou venha me buscar, não ando bem Pensei que abandonar te era progresso Mas sem o teu amor não sou ninguém Mas sem o teu amor não sou ninguém Aos poucos eu ensaio aquele abraço Que um filho arrependido dá no pai Na hora em que eu voltar, não ando bem Na hora em que eu voltar ao teu regresso Te juro que eu não saio nunca mais Manda-me o bilhete de regresso Ou venha me buscar, não ando bem Pensei que abandonar te era progresso Mas sem o teu amor não sou ninguém Manda-me o bilhete de regresso Ou venha me buscar, não ando bem Pensei que abandonar te era progresso Mas sem o teu amor não sou ninguém Mas sem o teu amor não sou ninguém Mas sem o teu amor não sou ninguém Bom dia, no programa de hoje você vai conhecer um jovem que foi dependente de drogas por 18 anos Foram momentos de sofrimento, tratamentos desumanos Mas que mostram que é possível dar a volta por cima Iniciar uma nova luta pela vida também A curiosidade pode ser um dos primeiros motivos a levar os jovens a consumir drogas Mas certamente não é o único Num mundo que primeiro deslumbra Os jovens podem seguir por caminhos de dor e sofrimento E terminar com uma doença chamada dependência de drogas Eu conversei esta semana com o Carl Lopes E a história que vocês vão ouvir agora É o relato dramático de quem passou por tudo isto E transformou o próprio sofrimento em livro O título Ala Fechada Carl Lopes é casado, pai de duas filhas E não nega que perdeu muito em função das drogas Segundo as próprias palavras Ele se tornou um prisioneiro Num submundo de dor e fragilidades Ele mesmo é quem nos conta como tudo começou Há 18 anos atrás O Carl fumou maconha pela primeira vez aos 12 anos de idade O Carl, o que te levou as drogas? Eu comecei nas drogas por um problema que os adolescentes todos hoje enfrentam A gente tem essa identificação, falta de identificação da gente Esse mundo conturbado que o adolescente ainda não conhece direito E toda essa competitividade que o mundo exige da gente Aí no meu colégio Um colega lá me convidou pra fumar e eu fui E o que que tu sentiste por essa primeira vez? Eu senti o que eu acho que toda pessoa que tem problema de dependência química Passa por essa experiência Que foi aquele diferencial dos outros Eu me senti diferente dos outros Já naquele momento? Já naquele momento Senti que fazendo aquilo eu estava sendo diferente Estava tendo algo mais que os outros não tinham Mas aí as coisas começaram A se acelerar gradativamente A medida que a idade vinha avançando Eu ia ficando um pouco mais velho E eu comecei a utilizar cada vez com mais frequência E também a facilidade Porque aí eu comecei a ter dinheiro De mesadas Isso e aquilo Pra sair pra festinhas E aí começou a ficar mais fácil E com que idade tu consideras que tu realmente te tornaste dependente da droga? Eu acho que foi aos 16 anos Renata Porque aos 16 anos foi uma coisa muito diferente aconteceu comigo em relação às drogas Eu larguei a maconha Porque como eu sempre digo A maconha é a porta de entrada apenas Muitas vezes até o álcool Eu larguei a maconha Comecei a consumir álcool em excesso Sabe? E aí comecei a ir pra drogas mais fortes Que drogas foram essas? Bom, eu comecei primeiro Eu utilizei ácido, né? LSD E aí utilizei Tive algumas viagens assim Até que um dia eu tive uma viagem ruim Que chamam de bad trip, né? E aí foi terrível Foi terrível Foram alucinações horríveis que eu tive E aí resolvi não utilizar mais aquilo E durante mais algum tempo fiquei fumando baseado Mas aí logo, logo Eu passei pra cocaína Que era uma coisa que estava começando na época, né? E se a gente encontrar aqui no Rio Grande do Sul E aí daí foi A cocaína começou a se tornar alucina Calma, me diz uma coisa Todo adolescente acha Que é suficientemente controlado Pra largar a droga Contigo foi também assim? Eu acho que com todos os dependentes químicos é assim Pelo menos assim é o que eu Nas conversas com dependentes químicos em recuperação E até dependentes químicos que estão na ativa hoje Todos demonstram isso Porque a gente acha, né? Que a gente sempre pode controlar Ah, eu bebo quando eu quero Paro quando eu quero Eu fumo quando eu quero Paro quando eu quero Cheiro quando eu quero E também paro quando eu quero Isso é uma verdade? Não, isso é uma mentira Isso é uma mentira que nós fazemos pra nós mesmos Pra nos enganar, pra não admitir a dependência Bom, foi ser pai aos 19 anos Ser pai na adolescência não é uma coisa tão fácil assim E também já está com essa questão da dependência química Já instalada Isso Eu te digo o seguinte, Renata Foi muito importante pra mim ser pai aos 19 Porque eu acho que foi aos 19 que eu comecei a tomar consciência dos meus problemas Quando a minha filha nasceu, eu me lembro direito quando eu estava na maternidade E olhei pra aquele pedacinho de gente tão frágil, né? Pensei, pô, eu tenho que melhorar a minha vida, a minha qualidade de vida pra dar uma coisa melhor Um futuro melhor pra essa criança que está nascendo agora E a partir de ali, por exemplo, eu dei uma parada nas drogas pesadas Mas, em compensação, o álcool começou a ser cada vez mais, vamos dizer assim, um esteio de meus problemas Na tua vida de casal isso não prejudicava? É impossível que alguém volte pra casa no final de semana bem depois de ter bebido, né? Claro, não prejudicou muito, né? As brilhas foram frequentes, a gente se separou muitas vezes por causa disso Nós temos uma história de amor que é muito bonita, até porque a gente já... Nós já estivemos nesses 12 anos que a gente já está juntos, né? A gente esteve 10 anos, 10 vezes separado Recasamento, 10 vezes de recasamento 10 vezes de recasamento Mas que bom que a história é bonita É, é uma história muito bonita, ela é uma pessoa maravilhosa A dependência química, que reações ela causou a ti, a nível profissional e a nível pessoal? Como é que tu pode nos resumir isso? É, chega um ponto da vida da gente que... Que tu não consegue mais trabalhar direito, né? Começa a se faltar nas segundas-feiras, começa a sair mais cedo, começa a chegar mais tarde, né? Há todo um processo que cada vez vai se avolumando, se avolumando, se avolumando, cada vez mais E que vai, assim, retardando o teu crescimento profissional Eu diria até que fazendo tu recrudescer no processo Diz uma coisa, tu te sentias menos do que os outros? Quando usava droga, não Quando usava droga, pelo contrário Quando estava de cara, como dizem Aí sim, aí sim, uma depressão terrível, né? Por que? Aliás, por que não? O que é que tu sentias de fato? Eu sentia... Eu sentia que alguma coisa estava me faltando Eu sentia que alguma coisa estava extremamente errada, mas ao mesmo tempo não conseguia encarar aquilo Tu sabes que tu não eras capaz de levar uma vida normal sem a droga? Exatamente, é exatamente isso que eu próprio pensava que... Que se eu não tivesse, vamos dizer assim, a droga como minha companheira Eu não conseguiria ser aquela pessoa que eu era Que eu me achava tão brilhante, me achava tão boa nas coisas que eu fazia, assim Isso é um erro, é um equívoco tremendo Vários anos, Carl Lopes decide tratar a dependência das drogas E aí, uma surpresa Os caminhos são difíceis E o que parecia ser a salvação acaba se tornando um pesadelo maior Mas do qual ele desperta para tentar uma vida melhor O Carl, aos 28 anos, teve que enfrentar duas prisões Primeiro, a da droga Segundo, a de uma clínica onde ele se internou para se tratar Mas onde as condições eram desumanas Carl, como é que foi superar essas duas barras pesadíssimas Que tu contas aqui no teu livro, aula fechada? Olha, Renata Foi... foi uma tarefa difícil, sabe? Porque eu, quando eu comecei essa caminhada na luta pela minha recuperação Para abandonar o mundo das drogas Eu, de repente, eu me vi trancado numa clínica de segurança máxima Então, além dessa luta pela minha liberdade da droga Para me libertar das drogas, eu ainda tive que ter uma segunda luta Que foi lutar pela minha liberdade como ser humano E isso foi muito difícil Foi... foi dolorido Foi uma coisa que até hoje Eu... eu ainda tenho que fazer um esforço muito grande para assimilar essas coisas Dentro dessa clínica Existia o que eles chamavam de ala fechada Por isso o nome do livro A partir do momento que tu entra ali para dentro Tu perde completamente o contato com o mundo exterior Tu não telefona mais Não fala pelo telefone nem com familiares, nem com ninguém Tu não tem visitas de familiares ou de qualquer outro tipo de pessoa Tu convive num espaço de aproximadamente 80 metros quadrados Durante dois anos, que é o período de internação ali dentro dessa ala fechada Em média E tu fica só convivendo com os pacientes que estão lá, que é no máximo 10 Com os seguranças, que é o pessoal que fica cuidando Uma segurança para cada dois pacientes E eventualmente, muito raramente, com os psiquiatras, entre aspas A família fica muito fragilizada, né? E as pessoas, pessoas inescrupulosas que existem nesse meio Tiram partido dessa fragilidade da família E acabam, né? Internando os pacientes Como o último recurso acaba internando lá Claro! Porque, pensa bem A família está fragilizada por ter, normalmente Por ter recém descoberto Porque a família normalmente acha que isso não acontece, né? Consigo Não, aqui meus filhos eu conheço, né? Isso acontece com o vizinho O raio nunca vai cair aqui, né? Nunca vai cair aqui, né? Então, de repente, é um choque muito grande É um baque muito grande Para a família absorver, né? De imediato O fato de estar usando droga e o fato de precisar de tratamento Claro! Cala, que tipo de tratamento vocês eram submetidos nesta clínica? Bom, tratamento mesmo não existia, tá? Nós sofrimos, eram torturas lá dentro De que tipo? Nós éramos torturados de diversas maneiras Psicologicamente, éramos extremamente torturados Nós éramos amarrados, tá? As mãos eram amarradas na cintura, né? Com faixas de intergal, inclusive impedindo a circulação do sangue E um pé amarrado no outro, dificultando o caminhar Quanto tempo vocês ficavam amarrados? Até 15 dias Todo o tempo? Todo o tempo, inclusive à noite Durante a noite nós éramos amarrados na cama, né? Os braços estendidos, as mãos também Vocês recebiam algum tipo de medicamento durante o tratamento? Ou não? Tratamento entre aspas, né? Entre aspas, né? Quando nós éramos castigados Recebíamos 300mg de Neuzine por dia, né? Neuzine é um remédio que é terrível os efeitos O que que ele faz? A língua fica extremamente grande, não cabe dentro da boca, né? Incha Incha A respiração, não consegue respirar E tu tem que fazer aquele esforço pra respirar pela boca E aí mais o problema da língua que tá muito maior do que normalmente E não se consegue articular nem as palavras Bom, vocês corriam risco de vida dentro da própria clínica então? Claro, claro Por overdose de medicamentos Porque os medicamentos eram... Na verdade os medicamentos eram ministrados pelos seguranças Ah, não pelos médicos? Não pelos médicos, né? O segurança achava que nós estávamos muito agitados Ou que tínhamos respondido mal a um deles Pois é, tu falaste em castigo Castigo por que razão? Ah, por qualquer motivo Se eu discordasse da posição de um dos médicos Ou da posição da própria clínica, né? Eu era castigado Se, por exemplo, a cama não estivesse bem arrumada Era... se era castigado Se... Vários motivos Se eu emprestasse, por exemplo, um chocolate pra um outro paciente Tínhamos direito a um chocolate por dia, né? Éramos castigados Cal, aqui no teu livro, de uma certa forma Tu fazes uma denúncia Contra o tipo de tratamento que vocês receberam Fala da fuga da clínica, enfim, como foi E este caminho Pelo qual tu agora estás caminhando O caminho da abstinência É um caminho longo O que que tu pretende? Como é que tu pensas em levar a tua vida daqui pra frente? Olha, Renata Eu... Eu te digo que as coisas têm sido extremamente prazerosas, sabe? Não tem sido um caminho muito fácil, mas... Eu descobri que não é impossível, sabe? Que, como todas as conquistas que a gente tem Ela é... Ela é lutada com muita garra, sabe? Mas tem sido extremamente gratificante É uma coisa muito gostosa Claro que... Eu acredito que a pessoa, a partir do momento que ela se torna um dependente químico Né? Ela adquire a dependência química Ela vai persistir com isso até o final dos seus dias Então eu não posso, assim, me descuidar de alguns fatores Como por exemplo Eu acho que evitar o consumo de álcool é uma coisa que eu faço, tá? Evitar aqueles ambientes que eu frequentei quando eu usava droga, né? As companhias que eu tinha quando, né? Quando eu usava droga, que usavam droga junto comigo Uma série de coisinhas, mas de resto É uma vida extremamente normal, sabe? Saudável e gratificante Gratificante porque hoje eu tenho Eu tenho a companhia dos meus familiares Eu tenho o amor, tenho o carinho deles E isso pra mim é o fundamental Como é que tu acha que os pais devem falar sobre drogas com seus filhos? Eu acho que... Bom, o que eu faço, Renata? Eu procuro ser extremamente franco com as minhas filhas As minhas filhas sabem de tudo que aconteceu comigo, tá? Nós conversamos sobre o problema das drogas atualmente E sobre tudo que eu vivi Eu acho que essa franqueza é o fundamental Não só da parte dos familiares Para que era para os adolescentes Mas também do adolescente para os seus familiares, tá? Eu acho que tem que haver essa troca de franqueza Porque se a gente começar a esconder as coisas A mentir, a viver uma hipocrisia, tá? Os caminhos são bem diversos daqueles que a gente espera E... Mas eu tenho certeza Eu tenho uma tranquilidade muito grande, sabe? Com relação a essa nossa juventude de hoje Muitas vezes as pessoas dizem que eu sou uma pessoa corajosa Por estar dizendo essas coisas Tudo que eu passei E eu te diria, Renata Que os grandes corajosos realmente São aqueles que hoje dizem não para as drogas Esses são os corajosos Eu gostaria de salientar que apesar de haver tratamentos Como este relatado pelo Carl Lopes O Rio Grande do Sul tem também os mais sérios e eficientes tratamentos Para dependentes químicos da América Latina E se você tem na família alguém ou algum conhecido Que precisa tratar este tipo de problema Pode procurar os seguintes endereços Hospital Mãe de Deus Que fica na rua José de Alencar 286 No bairro Menino Deus em Porto Alegre E o telefone para maiores informações É o 051-233-2222 Pode procurar também o Hospital Espírita Na rua Cleniciano Barnaschi, número 733 No bairro Teresópolis, também em Porto Alegre E o telefone é o 051-336-3700 E uma outra opção ainda É a Cruz Vermelha do Rio Grande do Sul Que fica na Avenida Independência 993 No bairro Independência, aqui na capital E o telefone é o 051-221-5140 Não faltam opções então E nós chegamos ao fim de mais um programa Bom final de semana e até o sábado que vem Música 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 É de onde vai E que o homem Carregue os homens A graça de um pai Que a mulher Seja um céu de ternura Conchego e calor Filhos E que os filhos Conheçam a força Que prova o amor Amém Abençoa Abençoa A senhora A família Também Abençoa A senhora A minha Também Abençoa A senhora A família Também Abençoa A senhora A minha Também Agora Com mim o gesto Que marido e mulher tenham força de amar sem medida Que o menino e omba dormir não pediram sem dar seu perdão Perdão, criança Que as crianças aprendam no coro o sentido da vida Partilha Que a família celebre a partilha do abraço e do pão Que marido e mulher não se traiam nem traiam seus filhos Que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois Que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho Seja firme esperança de um céu Que a família comece feliz E que o homem carregue nos outros a graça de um pai Que a mulher seja um céu de ternura, conchego e calor E que os filhos conheçam a força que brota do amor Abençoa, Senhora, a família também Abençoa, Senhora, a minha 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 também